O que é o paralítico? Queridos amigos e irmãos, a primeira leitura de hoje nos lembra o encontro de Pedro e de João com o paralítico lá na porta do templo. E Pedro disse àquele paralítico, Pedro pode realizar este milagre porque é um verdadeiro discípulo que realiza as condições exigidas pelo Senhor por quem vai em missão. Em primeiro lugar, Pedro está junto de João, está com João, porque o Senhor enviava os discípulos dois a dois. Este fato mostra que eles não agem em nome próprio, e sim como enviados, como embaixadores, como testemunhas. O apóstolo é um enviado que não apresenta uma ideia própria ou uma sua interpretação dos fatos. Ele é testemunha que leva consigo outra testemunha dos mesmos fatos. Os atos dos apóstolos evidenciam com prazer estes binômios Barnabé e Saulo, Judas e Silas, Paulo e Silas, Barnabé e Marcos. Em segundo lugar, não tem ouro nem prata. O gesto da cura mostra como a benção passa através do discípulo que põe a sua confiança no nome do Senhor e não no poder do ouro e da prata, que podem encher o coração, dar-lhe um sentido de segurança que ocupa o lugar que deveria ser reservado à confiança na ação de Deus, torná-lo impermeável ao poder que vem do alto. Em terceiro lugar, o nome que realiza prodígios é o nome de Jesus, o Messias. Um nome que agora se tornou central porque traz consigo todo o poder de Deus. Assim, o discípulo pode fazer o milagre não só de endireitar e levantar o paralítico, mas de fazê-lo entrar no templo, de reintegrá-lo plenamente no seu povo, dar-lhe de novo plena dignidade. E, ao mesmo tempo, põe as condições para uma evangelização mais eficaz, a imitação do mestre que começou antes a fazer, depois a falar, a dizer, antes curar com os fatos, depois com as palavras, antes com a caridade, depois com a verdade. Esta passagem é uma amostra da evangelização a partir da caridade, ou, poderíamos dizer, da promoção humana. Colocar sinais de atenção misericordiosa, não para promover a si mesmos, não como batedores livres, separados ou contestando a própria igreja, não confiantes somente nos meios humanos, mas como instrumentos ou servos, e nada mais do que servos, através dos quais pode chegar o poder de Deus. Fazer o contrário é proselitismo, é pagar a conversão, é um fazer discípulos através do uso dos meios humanos, é um indigno, eu te dou para que tu me dês. É uma chantagem que nada tem a ver com a liberdade do evangelho. O discípulo de Jesus não tem poder e direito de obrigar alguém, seja ele quem for, em qualquer momento, a aceitar a palavra. São vãos e perigosos, toda forma de pressão, o correr atrás das pessoas, o fazer proselitismo, enfim, toda tentativa de realizar algo no outro ou nas próprias forças. A inquietação ativista e o zelo que não tem em conta a resistência, trocam a palavra do evangelho com a ideia de impor-se. A ideia exige dos fanáticos, dos fundamentalistas, que não conhecem e não se preocupam com possíveis resistências. A ideia é forte, a palavra de Deus é, em vez, assim fraca, que se deixa até desprezar e rejeitar pelos homens. A palavra é mais fraca que a ideia. Por isso, também, as testemunhas da palavra, ao levar esta palavra, são mais fracos do que os protagonistas de uma ideia. Esses, os ideologizados, que nós chamamos de fanáticos e fundamentalistas, dos quais sabemos depois as consequências. As testemunhas da palavra, sendo servidores e instrumentos da palavra, não querem ser fortes, lá onde a palavra quer ser fraca. A mensagem e a atividade dos mensageiros não são, de jeito nenhum, distintas das do mesmo Cristo Jesus. A esses foi dado de ter parte do seu poder. Jesus mandou anunciar o início do reino dos céus e mostrar os sinais que dão força a esta mensagem. Jesus mandou curar os doentes, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. O anúncio se torna um evento e o evento testemunha o anúncio. Reino de Deus, Jesus Cristo, remissão dos pecados, justificação do pecador pela fé, tudo isso nada mais é do que a destruição do poder do demônio. É cura, ressurreição dos mortos. Enquanto palavras de Deus onipotente, é ação, é evento, é verdadeiro milagre. O único Jesus Cristo, nos seus mensageiros, percorre o país e realiza a sua obra. A graça real da qual os discípulos são equipados é a palavra criadora e redentora de Deus. O que eles receberam de Jesus não é uma sua posse com a qual procurar para si outros bens. Eles têm que lembrar, gratuitamente recebeste, gratuitamente recebeste. Ser mensageiro de Jesus não confere alguma espécie de direito pessoal, nenhuma pretensão a honrarias ou poder, gratuitamente dais. Mostrais com clareza que, com todas as riquezas que deveis distribuir, não aspirais por vós nem a posse, nem ao prestígio, nem ao reconhecimento e nem à gratidão. Afinal, sobre que podemos fundar a pretensão a tudo isso? Qualquer honra seja tributada a nós, é subtraída àquele e a quem ela de verdade cabe. ao Senhor que nos enviou. E Jesus pediu a pobreza a aqueles que se colocam em viagem no poder da sua palavra. Não levar nada, confiar só na palavra. E com certeza coisa boa não esquecer e descuidar que de fato se trata de uma ordem. meus irmãos, que nós possamos ter alegria de ser instrumentos de Deus, de poder testemunhar o seu amor, de agir e de evangelizar antes com os fatos e depois se precisar também com as palavras, anunciar que Jesus é vivo, age na vida do mundo, na nossa vida e que Ele transforma a vida de todos. Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.